A caminhonete foi furtada na noite de quinta-feira em uma residência no município de Lucas do Rio Verde, localizada às margens da BR-163 a 20 km de Nova Mutum. A vítima relatou que a ação dos criminosos ocorreu de forma silenciosa, enquanto a família dormia. Nós tínhamos ido lá num parente nosso, lá no industrial, e daí quando voltei, mas não era 10 horas, eu acho que estava ali toda a caminhonete. Aí eu entrei para dentro, chavei um portão ali, e eu pendurei a chave dentro do que eu saí, que a caminhonete já estava pendurada, dentro do onde estava fechado. E daí eles entraram, arrombaram um portãozinho lá e foram lá e pegaram a chave. Podiam trazer os dois, mas pegaram só a chave da caminhonete e carregaram. E daí carregaram tudo, bujão de gás, banha, comeram, arrumaram a carta de isopor e cheiro de carne. E daí quando eu levantei hoje de manhã, estavam aqueles trombos lá na geladeira, os que sobrou lá tudo metido às mãos, sabe, a anarquia. Nesta manhã de sexta-feira, o proprietário do carro acordou com a notícia de que o veículo tinha sido localizado. Então a gente ficou meio sentido, agora quando ele deu aquela notícia, a gente ficou já bem mais... E ele mandou a foto ainda, a gente enxergou que era ela. Então nós procuramos entrar em contato com a polícia de lado, aí eles mandaram a anazinha aqui para o que vinha de Mutum. A polícia militar de Nova Mutum foi acionada e a caminhonete encaminhada à delegacia. Assim que entramos de serviço hoje pela manhã, aí logo após fomos acionados, que havia um furto, né, um furto em uma residência lá em Lucas, onde levaram a caminhonete e possivelmente estaria nesta região. Em seguida recebemos a informação que a caminhonete estava abandonada aqui na Cantina das Uvas. Deslocamos até aqui, realmente encontramos a caminhonete aqui, onde nós solicitamos um guispo e vamos levar até a delegacia. e vamos lá, vamos lá, vamos lá.